Oi, pessoal! Aqui é a Lorena Gontigi e eu venho com o bolo de aniversário da Iaiá. Então, vamos lá, gente. Bolo de 20 centímetros, tá? Recheio de chocolate e morango. Fiz a minha pré-camada por todo o meu bolo, tá? E depois eu passei a camada que eu realmente vou trabalhar. Gente, esse é um bolo onde eu vou fazer listras bem fininhas, coloridas. Então, eu passei o meu chantilly generoso, fiz o meu pré-alisamento, vim com a espátula que eu quero fazer as listras e já passei no meu bolo. Eu vou usar a minha espátula, vocês podem ver que ela está a 90 graus referente ao meu bolo. Depois que eu passei a minha espátula a 90 graus, tá? Deixei ele certinho, eu vim preenchendo as cavidades com a cor que eu quero, tá? O chantilly que eu quero. No caso aí, eu usei rosa, azul e lilás. Então, gente, veja que eu estou utilizando um bico aonde que ele fica bem certinho no buraquinho, né? Na cavidade onde que eu quero preencher. Não coloque excesso de chantilly colorido no buraquinho porque pode dar ruim, tá, gente? O chantilly colorido subir sobre o corante branco, o chantilly branco, fica manchado. Se for o contrário, o branco subir sobre o chantilly colorido, acaba que o chantilly colorido vai puxar a cor. Então, eu vou explicar melhor pra vocês aí. Agora, o que que acontece? Depois que você fez, né, eu preenchi toda a cavidade, na parte de cima onde fez os risquinhos também, eu não vou colocar. Então, o que eu tô fazendo? Preenchendo de branco, tá? Porque eu não vou colocar cores na borda do meu bolo. É só essas seis listras aí, duas de cada cor. Agora, eu vou vir com a minha espátula em L a 90 graus, com muito cuidado, e eu vou vir removendo o excesso. Esse é um passo, gente, que você tem que seguir bem certinho. Na hora que você começa a fazer, você acha que vai dar errado, mas dá tudo certo. Você vai removendo o excesso de chantilly com a espátula a 90 graus. Cuidado pra não introduzir muito a sua espátula. Tenha calma, você vai tirando de 5 em 5 centímetros. É devagar mesmo. Se você fizer rápido, vai dar errado, sim. Então, vai devagar, tá, gente? Pra não acontecer de manchar. Tá vendo que aí, o branco foi pra cima do azul? Nesse espacinho aí. Você vai ver que no final, acaba que fica certinho a listra. Porque vai dando transferência de cor, o azul vai subir no corante branco e vai dar certo. O que não pode acontecer é o chantilly branco ir no chantilly azul. Aí, vai ficar manchado, tá? Mas, se for ao contrário, olha pra você ver. No final, quando eu já tô terminando de espatular, já tá praticamente a cor certa, as listas certas, tá? Então, tenha calma, só não deixa o corante colorido subir sobre o chantilly branco, tá bom? Que se você fizer assim, vai dar tudo certinho. Passei bastante brilho, porque a Yasmin gosta de um brilho, né? E vamos para o segundo bolo. Gente, esse é um bolo de 25 centímetros. Ele é um bolo fake. Eu passei uma pré-camada de chantilly branco. E agora, eu vou passar uma camada bem fininha do chantilly das cores que eu quero. Que é o rosa, azul e o lilás, tá? Vocês podem ver que eu tô aí fazendo só uma listra nele. Não precisa fazer com muita riqueza de detalhe, não. Porque, nesse caso aí, esse bolo, ele tá de mentira. Eu não preciso colocar um chantilly, uma camada de chantilly muito generosa. Por que que eu não preciso? O chantilly ajuda a conter a dilatação de um bolo. Esse bolo não vai dilatar. Esse bolo é um bolo de mentira. Então, ele não dilata, tá? Então, você não precisa fazer uma camada super grossa nele de chantilly, tá? Porque não vai haver dilatação. Agora, eu vou aí alisar. Vou deixar ele lisinho. E vou utilizar, né? O meu pincel. Gente, a Yasmin adora esse efeito. Então, eu faço aquilo que os meus filhos gostam. Ela gosta desse efeito. E a maioria dos bolos de aniversário dela tem esse efeito. Porque ela gosta. Então, é isso aí. É... Fiz do jeito que agrada a ela, né? Porque a Yasmin já tem os gostos dela, né, gente? Ela sabe aquilo que ela quer, né? E esse efeito ela gosta. Enfim. Minha irmã chegou e ia a hora que ela ia começar a fritar o salgado. Bom, a gente sabia tudo que ia acontecer, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo no final. Então, gente, as coisas vai saindo fora do controle, né? Não adianta. Principalmente um bolo aonde que a gente precisa fazer muito trabalho de limpar, né? Ele o tempo inteiro. Por exemplo, o anterior era esse, né? Então, bora botar bastante brilho nesse bolo. Porque a Yaya também gosta de muito brilho. Então, eu coloquei bastante brilho aí, tá? Quando a sua bombinha der uma entupidinha, gente, dá uma batidinha nela, na mesa. Que ela desentope e dá tudo certo. Agora, eu coloquei o topper, gente. Eu vou furar um buraquinho no meu bolo e vou introduzir aí o topper, tá? Quem fez foi lá no Surpreenda com a Arte. E agora, eu vou colocar o meu bolzinho, tá? De estrelas a várias mãos. Porque acabou que o pisca-pisca estava incomodando pra colocar. Mas, deu certo. Observe que deu uma bolha justo nesse momento. Acabou que não deu pra mostrar pra vocês que eu tava segurando o bolo de cima. Mas, deu uma bolha. Eu estourei a bolha. Passei o pincel e coloquei brilho, tá? Por que que aconteceu essa bolha, gente? Como eu coloquei o vidro, né? Em cima. Pode ter sido que ele pressionou o próprio isopor. E esse ar saiu pra fora, tá? Então, com certeza foi isso que aconteceu. Eu simplesmente arrumei ali, né? Com o próprio pincel. E deu tudo certo. E agora, eu coloquei, né? O resto do meu topper. Tô colocando aí as velhinhas. Esse vai ser o bolo principal. As luzinhas. É um pisca-pisca que vem com pilha, tá, gente? Então, ele tá... A pilha está atrás. E eu simplesmente posicionei pra ficar escondidinho atrás. Coloquei o meu topper, que ficou maravilhoso. E olha como ficou lindo o nosso bolo. Gente, esse era o bolo principal. Eu utilizei um bolo de 20 centímetros em cima e um de 25 embaixo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e aprendido com essa técnica, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!